Na próxima terça-feira, dia 23, começa o primeiro Festival Santa Cruz de Cinema. A ideia do evento é criar um novo espaço de difusão e promoção para filmes de curta-metragem desenvolvidos em todo o país. Os 15 filmes selecionados para a Mostra Competitiva Brasil vão ser exibidos aqui no Auditório Central da Unisc. Além disso, o evento também irá contar com mostras paralelas e oficinas. A cerimônia de abertura começa a partir das 7h15 da noite no Auditório Central da Universidade. Participe! Todos os anos, a Oktoberfest tem uma data especial para quem já passou dos 60 anos de idade. Neste dia, vovôs e vovós de várias regiões do estado tomam conta das ruas centrais da cidade e do Parque da Oktoberfest. Lá, além de se divertirem com os bailes, com os pratos típicos da culinária, eles também aproveitam para conhecer e, claro, levar para casa os produtos comercializados pelos expositores da agricultura familiar. Considerada a data mais alegre da festa, o dia da maturidade ativa começa com um alongamento e a tradicional caminhada no centro de Santa Cruz do Sul. Uma multidão de vovós e vovôs, cheios de disposição, que lotam a rua Marechal Floriano e contagiam comerciantes e turistas. Todos seguem o ritmo da bandinha típica e entram no clima da festa. Dona Guades é rainha regional da terceira idade e, mais uma vez, participou do dia dedicado a eles. Leva muita coisa boa. A gente se diverte, vai dançar lá embaixo, vai encontrar mais amigos, fazer novas amizades e também conhecer aquilo tudo que está lá. Muito importante para todos nós que chegamos nesta idade participar e encontrar os amigos. As caravanas vêm de diversas cidades do estado. De acordo com a organização do evento, mais de 25 mil pessoas estiveram no parque no dia da maturidade ativa. Sidônia é de Porto Xavier e veio especialmente para conhecer a Oktoberfest. Maravilhoso, lindo demais. Olha, faz muito tempo que eu não assisti uma coisa tão linda. É bom demais, nossa, a alegria está no ar. Ruti veio com um grupo de 25 pessoas de Santa Maria. Para ela, participar deste momento é levar a alegria para a sua cidade. Elas vêm para ter esse encontro, para ter essa troca com a colonização daqui, a colonização alemã. A gente leva a bondade desse povo daqui, que são nossos irmãos, porque são do mesmo país, né? E a alegria da Oktoberfest e de todas as pessoas que aqui estão e colaboram para que essa festa seja cada vez melhor. Também tem aqueles que não perdem uma edição da festa e esperam ansiosos por esse dia, como a dona Edete, que há mais de 10 anos participa da Oktoberfest. Eu adoro a Oktoberfest, todo ano espero esse dia terceira idade, porque é o mais bonito de todos do tempo. Muita alegria, muita alegria, muita coisa boa a gente vê a terceira idade se divertindo mais que os jovens hoje em dia. Só festa então? Só festa e chope. Não precisa ter frites, mas chope tem que ter. Além das danças e do chope, a festa da alegria também gera negócios para diversos setores, como para os produtores da agricultura familiar. Aqui neste espaço, são 32 famílias que comercializam produtos coloniais. A gente produz geleias, compotas, conservas, as geleias com pimentas, que é um diferencial, né? São seis variedades com pimenta e as mais as frutas nativas, tipo guabiroba, butiá, uvaia, que são as frutas da região. No dia dedicado aos vovôs e as vovós, o espaço voltado para a agricultura familiar é um dos mais concorridos. Afinal, quase todo mundo dá um jeito de, pelo menos, levar algum produtinho deste para casa. A gente sempre é convidada para ir nos eventos. Então, quando a gente vem aqui, é para olhar as coisas bonitas, se divertir, né? E fazer bem para o ego da gente. Isso é muito bom porque a gente aprende, conhecer o sabor de Santa Cruz, como as cucas são muito famosas daqui, né? Então, a gente sempre leva algumas coisas, né? Que tem aqui, como lembranças também, tem lembranças, né? Que a gente conta. Entusiasmo, vigor, animação e muita vontade de viver tornam o dia da maturidade ativa especial. São nesses momentos em que é possível entender por que a Oktoberfest é conhecida como a Festa da Alegria. E seguimos falando de Oktober. Este é o último fim de semana da Festa da Alegria. Mas ainda há muitas atrações. Quem nos traz mais detalhes é a repórter Nathana Guedes. O mês de outubro é muito esperado com alegria pelos moradores ou pelos visitantes que vêm de inúmeras cidades. Eu estou falando da Oktoberfest. E para conversar um pouco sobre a feira, eu estou aqui com o presidente das entidades empresariais de Santa Cruz do Sul, a sempre, Léo Schwingel. Olá, Léo. Seja bem-vindo a Unisc Notícias. Então, qual é o diferencial dessa edição? Nathana, telespectadores do Unisc TV. O diferencial de cada uma das Oktoberfest que se sucedem por 34 anos é a alegria. Por isso que, anualmente, nós trabalhamos numa diversificada programação. Milhares de pessoas acorrem a Santa Cruz do Sul, turistas ou mesmo moradores da cidade ou de locais próximos. Em razão disso, a musicalidade, a cultura e a preocupação enorme que se tem com a preservação da essência, das raízes, certamente que é o atrativo principal. Além disso, nós temos os desfiles temáticos que, anualmente, acontecem em dois domingos. E tudo isso compõe um cenário adequado para que o outubro, a primavera, entre nos corações das pessoas, nos seus olhares e na vida de cada um, por conta dessa alegria, agora percebida pela banda que está passando próximo de nós. Tudo isso inspira e transmite o que todos nós queremos. Queremos atrair pessoas a Santa Cruz do Sul para conhecerem o local, para se sentirem bem e que voltem para seus lares enaltecendo aquilo que encontraram de melhor. Poderia falar um pouquinho também sobre os dados gerais da 34ª Oktoberfest? Sim, nós estamos muito felizes. Toda a coordenação executiva da Oktoberfest, a nossa presidente Andréia Mundes, Tocceli Durante, o vice-presidente de eventos da SEMP, o Márcio Martins, porque nos primeiros quatro dias de cobrança de ingressos, nós superamos em 38,5% o público do ano passado. Chegamos, superamos 70 mil pagantes neste ano. E a nossa expectativa em relação ao próximo final de semana é muito grande, porque já sabemos que tempo e temperatura, portanto, o clima será muito favorável. E a Oktober tem um histórico de ter 60% do seu público concentrado no último final de semana do evento. E agora, Léo, a gente já se encaminha para o fim do evento, né? E sobre o desfile agora do segundo final de semana, qual é a expectativa e por que as pessoas adoram tanto essa atração? Adoram porque a Oktoberfest é cultura, é tradição, beleza, porque os carros alegóricos, a alegria das pessoas que curtem muito participar do desfile, Isso tudo transmite a quem está assistindo, não só no local, como pelas redes sociais, ou pelas próprias televisões, enfim, pela mídia em geral, transmite o que nós temos de melhor. Eu costumo dizer que nós não ensaiamos. Aliás, o nosso ensaio, ele se dá por 10 segundos. Basta a banda, ou as 22 bandas que estão nos acompanhando em cada um dos desfiles, começarem a tocar e a alegria se estampa, fica estampada, não só no rosto, mas também nas ações de cada um que participa. Este ano nós tivemos, e teremos também no último desfile, 3.100 pessoas participando. E para encerrar a 34ª edição da Oktoberfest, vão ser mais três shows nacionais. Todos acontecem no sábado, a partir das 10 horas da noite. O primeiro estilo é o sertanejo, com Mayara e Maraíza. Em seguida, sobem ao palco, Bruninho e Davi. E para encerrar a noite, Samba Rock com Atitude 67. No domingo, às 10h30 da manhã, o último dia de festa, a atração vai ser o segundo desfile temático. Certo, El, muito obrigada pelas informações. Nathana Guedes, para o Unisc Notícias. Esta edição encerra aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.